Bom senhores, nesse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal, eu estou com o volante do motor aqui do carro, a gente vai fazer a instalação, ele só entra de uma forma, então é um antiburro, não sei se vai dar para perceber, mas não bate furo, só bate esses dois, então está errado, a gente vira mais um pouquinho, ainda não está batendo, agora os furos estão batendo, vou deixar aqui, comprei parafusos novos, é ideal que troque esses parafusos, não é ideal reutilizar os parafusos que foram desmontados dos volantes, ele já tem trava química na ponta, tá, que vai fazer eles ficarem aí, né, depois que der o torque, impedir de afrouxar, né, o famoso trava rosca, e aplicando, então esses parafusos a gente vai dar o torque, que são duas etapas, tá, vou aplicar todos aqui, e já já, a gente volta, vou encostar eles, não vou apertar, a gente volta, bom, parafusos encostados, tá, nada de apertado, é só encostar para o volante não sair, foi adaptada aqui uma ferramenta para travar o volante, tá, isso aqui é uma ferramenta universal, vê que ela tem um dente aqui, para travar justamente na estria, aonde vai o motor de arranque, para fazer girar esse conjunto, e eu vou começar a primeira etapa, de aperto cruzado, tá, de 6 kg, estou com o torquímetro aqui, calibrado para 6 kg, e a gente vai apertar os parafusos do volante cruzado, até ele dar o estalo, ó, tem o primeiro, a gente vem no de baixo, segundo, vem pra cá, terceiro, quarto, sexto, quinto, sexto parafuso, dado 6 kg, agora a gente vai pra segunda etapa, tá ventando pra caramba, meio incomum, nesse horário tá ventando, né, mas beleza, a gente agora tem que dar um torque de 90 graus, que nada mais é, que 90 graus, é como se fosse o L, né, então, você vai ter que, se você tem a ponta da chave assim, você tem que, vai ter que girar ela, até nesse sentido, né, então, se ela aqui tá reta, né, obviamente que na câmera pra vocês já tá torto, mas aqui pra mim tá reta, se ela tá assim, ela vai ter que vir até assim, certo, eu vou tentar aqui, porque essa chave aqui é pequena, e ela não me fornece uma alavanca muito grande, né, a chave com alavanca maior é melhor, mas eu não tenho muito espaço aqui, então, vou tentar dar o torque aqui, do jeito que dá, né, vamos ver o que que a gente consegue a ebreagem tá aqui, ó, a ebreagem de look compramos aí, com o disco também, ó, look zerado novinha o rolamento, veio com o colar também, que já tá no câmbio eu vou mostrar lá agora a gente vai aplicar, só que tem um porém aqui na aplicação que eu já tenho um problema, que é o seguinte o pino guia que eu tenho aqui, esse pino aqui, ele é muito grande e eu não tenho aqui, eu tô tentando dar uma adaptada com o soquete 13, velho vale entrar aqui, ó, só que mesmo assim ele fica meio folgado então eu vou ter que colocar ele mais ou menos assim, e depois eu tenho que acertar o disco mais ou menos aí, pra ele ficar centralizado, né vamos ver, vamos ver se vai dar bom, porque é complicado já torquei todos os parafusos, que estão marcados boa então o disco vai aqui, ele tem a parte mais protuberante de um lado do outro lado ele é mais pra dentro, né, mais liso então a parte mais protuberante pra fora aí vamos colocar a chave aqui adaptada aqui só pra manter ele aí mais ou menos depois, depois a gente joga ele, ele não vai muito pra cima mas a gente vai tentar deixar centralizado e a embreagem, ela já tem, o disco, ela já tem os pinos guias pra você colocar a embreagem, agora a gente só tem que casar os furos, né tudo certinho vamos ver aqui como é que vai ser acho que é isso aqui é, parece ser isso aí pronto, só dar mais batidinha pra encaixar porque ele não foi ainda pra dentro, né agora é só questão de pressão mesmo vou colocar os parafusos aqui, ó porque depois que a gente apertar os parafusos aí esse disco aqui, ó, ele não vai se mexer mais certo, e aí é que tá o lance de a gente centralizar o disco primeiro pra que tudo ocorra bem então eu já coloquei a 2 em cima já peguei a chavinha aqui e agora eu vou entrar na frente aqui vou tentar centralizar aqui mais ou menos do jeito que eu acho que vai tá no meio e vamos apertar o disco, ele já tá fazendo uma leve força só tô tô vendo aqui mais ou menos eu acho que é aqui, ó aí a gente aperta o disco aperta aqui aperta aqui ele vai entrando, vai aplicando a pressão no disco e agora ele não vai mexer mais não isso que é só na mão, hein ó, ele já foi já entrou bem mais pronto pronto, ó agora, ó ele não mexe, ó agora ele tá preso aí eu consigo tirar dou uma olhadinha lá dentro vejo como é que tá ele não ele ainda pode ir um pouquinho pra cima mas eu acho que não vai dar ruim pra encaixar, não então, torque dos parafusos da embreagem dois quilos ó, já foi um X também, né como eu não vou conseguir usar o outro torquímetro menor porque a sensibilidade dele é bem melhor do que essa aqui tem que usar esse grande por causa da da soquite que não é aqui é estriado, né e o que eu tenho é sextavado aí não não vira e eu não tenho adaptador também show só conferindo dois 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 pronto tá aí tá apertado e também, ó não sei se vai dar pra ver tá bem mais centralizado agora na hora de colocar o a caixa aqui não tem problema e até o risco desse disco se mexer agora é bem menor pelo fato do 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 platô tá exercendo pressão em cima do disco então fica mais fácil de botar a caixa aqui no lugar é isso agora eu vou marcar os parafusos que eu apertei e vou ver se eu vou colocar a caixa agora ou não porque pra tirar o santo ajudou pra colocar vai ser meio complicado dar mais sozinho meio magrelo também puxado então de repente talvez eu não vá colocar hoje não não sei vamos ver talvez eu crie coragem aqui eu tenho que pegar algumas coisas aqui que estão na frente tem que prender aqui no determinado lugar pra não atrapalhar na hora de subir o câmbio sabe tem bastante coisa aqui que vai atrapalhar entendeu pra gente fazer essa empreitada vamos ver vamos ver o que eu faço aqui que eu não sei se eu vou colocar agora não se eu conseguir só não vou conseguir filmar né esse é o problema a beleza aqui ó como eu havia falado a chapinha que faz né tem um atuadorzinho que faz esse movimento aqui ela foi pintada tava bem tava toda enferrujada tava toda enferrujada foi pintada vou botar uma foto aí de como é que ela tava antes só pra vocês verem e terem a noção ela tava toda enferrujada o rolamento usado também enferrujado e agora tá com o rolamento novo pintado e foi lubrificada essa pista aqui novamente ó pra ele poder correr aqui não ficar se desgastando o plástico do rolamento tá pegaram uma graxinha aí né qualquer mesmo só pra lubrificação aqui desse plástico aqui show de bola aí foi limpo também tava bem sujo vocês lembram como é que tava é pra gente poder voltar ali pra aplicar com a embreagem nova né foi todo esse cuidado não lavei o câmbio porque ia demandar muito tempo tava mais fácil levar rapaz especializado que levar menos menos tempo pra fazer isso isso aqui eu já levei um tempo pra caramba só pra deixar assim ainda tem detalhes ainda né mas assim era mais pra limpar né tirar aquela foligem e tal só pra ficar um pouco mais limpo aí pra poder voltar pro lugar só isso beleza agora eu vou vou ver se eu tento botar esse carinha lá no lugar e como um passe de mágica o carro ficou pronto o que aconteceu né tive que ter ajuda aqui de um outro amigo não consegui eu tive que abortar a missão porque eu sinceramente não ia conseguir colocar a caixa sozinho é provavelmente eu vou ter botado um trecho aí que eu tentei né então a gente acabou usando um outro método com mais um amigo aqui a gente botou aquela barra que sustenta que segura aqui o motor como eles são dois ganchos o segundo gancho eu botei preso no câmbio e a gente foi subindo ele aí depois se corava com o macaco subia ele mais e tal até a gente conseguir colocar ali desmontamos algumas coisas a mais porque o correto mesmo é tirar aquele agregado fora lá que fica muito mais fácil de colocar porque ele tem uma treta ali no caso de um eixo onde vai para a homocinética ele passa muito rente ao bloco então ele não entra de qualquer forma é meio treta né mas o carro está aí montado está funcionando está andando vou mostrar rapidamente aqui para vocês porque o carro está com o pneu meio baixo nem sei se ele vai aguentar mas enfim está pronto alguns outros problemas foram resolvidos a gente já já vai andar no carro e mostrar para vocês como é que está então estamos testando aqui o carro o carro está andando está falhando um pouquinho estamos testando as marchas já já eu vou ter que ai e está sem assistência da direção hidráulica então fica meio difícil cara o carro está batendo tudo ai fica meio difícil fazer é manobra com ele tem que ser devagar vamos lá primeirinha segunda não encaixou segundinha está andando o carro está dando as falhadas agora vou ter que vir aqui para caramba nossa senhora mano liguei até o limpador se você quer saber e é isso carro funcionando filé e é isso e é isso que eu vou ter que vir Obrigado.